Música Mano, cadê o Ítalo? Ítalo! Mano, eu tava na mata, o Felps me veio com essa máscara, velho, eu falei já era, não deu nada. Acabou o Luiz, velho. De novo. Vamos trazer a lá, cadê o Felps? Felps. Acabou o Luiz. Vem aqui, mano. Mano, a gente só tinha se separado, mas ela falou que não ia muito longe. Tá longe de fora, tá ligado, então não foi tudo. Ué? Ô, Léo, cadê, mano? Cadê? Ah, desceu na parte de baixo. Amor? Amor? Lá lá. O que são essas linhas aqui? Oxe, isso aqui não tava aqui? Ah, é a termadia. Que saiu lá da mata que a gente achou. Amor? Olá. Não fui eu não, meu Deus. Lara. Amor? Bora lá. Mas não fui o cara aqui, velho. Acho que não ia pegar, não. Lara. Bora lá. Lara. Oi, Italo. Claro. Fecha a porta não. Falou? Não foi você? Não. A galera veio. Felps. Foi vocês? Não. Aconteceu a mesma coisa agora com o Italo. Nossa, ela tá gravando tudo torto. Que merda, velho. Ela tinha descido a escadinha, mano. Ela tinha descido a escadinha. Amor. Caraca, velho. Felps. Abre aqui, mano. Não, não, não. Sai daqui, mano. Para, Felps. Abre aí. Mano. Vou, tô sozinho, mano. Mano. Vou, tô sozinho. Amor. Vem, vem, vem. O que é isso? Mano? Não te acertou, não? Fugou o dedo. Quase, quase. Mano, tem alguma coisa que eu sou de ano. Fica nessa porta, velho. Você não sai daí. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Mano. Passou alguém ali. Passou alguém ali. Vamos lá. Vamos lá. Merda. Morra, morra. Vamos lá. Morra. Te juro, passou alguém atrás de mim, mano. Aqui não tá. Oxi. O que é isso? Mano, lá em cima, não. Tem aqui em cima, mano. Caraca, que é raro, velho. Mano. Mano, que barulho foi esse, velho? Tudo por causa da porcaria, velho. Tem que botar um pinho nessas pedras. Vocês estão vendo? Eu escutei. O único lugar que a gente não põe ali embaixo de casqueira. Vem. Vamos por onde? Vamos por aqui. Nesse lugar aqui, vamos devagar. Tudo bem. É a Lara. Mas a gente já viu que a Amanda já pegou não só ela, como quase todo mundo aqui e nada aconteceu. Então não é mais de agora o que vai acontecer. A Amanda só pega, esconde as pessoas e sofre. Igual aconteceu comigo com o Pébos agora. Mano, eu quero saber por quê. Esconde pra botar medo, pra falar tipo, ela pode pegar e pode matar. Amor? Cap, você viu passando ali? Você viu o que eu li, o que eu li? Passou um pezinho ali correndo. Mano, com arrepiado. Mano, cuidado, cuidado, cuidado. Não corre, não corre, não corre. Era uma sapatilha, mano. A Lara não usa sapatilha de criança. Mano, deve ser a Amanda então, cara. Você vai lá? Léo, Léo. A Amanda não usa sapatilha de criança, mano. Você tem certeza que você viu uma sapatilha? Cuidado aí pra não sair. Boa. Boa. Cuidado, Hitor, cuidado. Boa. Vamos aqui. Lara. Caramba. Caramba. Nossa, deu pra ver que não foi você que você tava... Eu tava aqui. Tava me segurando, que é assim, mano. Eu tu piquei aqui, velho. Que isso? Caramba. Tá sinistro, velho. Tem alguém aqui em cima. Não é possível, mano. Eu acho que tem um barulho daqui de trás. Daqui de trás. Daqui de trás. Minha escada caiu. Tem alguém aqui em cima. Tem alguém aqui em cima? Não é possível. Isso aqui é muito podre. Mano, ninguém relou na escada. Mas ninguém relou aí, velho. A escada estava onde? Aqui. Ela estava pendurada aqui. Tudo por causa... Cadê a máscara? Oxi. Ué, estava na sua mão. Eu não soltei essa máscara. Como assim, mano? Mano, mano, tá me assustando demais isso aqui. Será que... Passa no celular. Tem que filmar essas coisas que não é um Felps. É, é bom. Não é um Felps, senão a galera vai começar a falar aqui. Que é o Felps que tá fazendo essas coisas? Não é, mano. Tá doendo muito, eu bati na escada, olha. Ai! Tu viu aqui de cima de novo? Lara! 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 Amor! Mano, ouvindo barulho pra cá, porém parece que a mão não tá aqui, mano. Terra! Eu também acho que tem alguém com as letras aqui. Falou? Falou? Lara Mano, que susto Calma O banco não tava lá? Você ouviu? Você ouviu? Eu tô com a máscara A gente foi ver o banheiro só Mano, galera do céu Cadê a Lara, velho? Naquela hora, mano Você falou que ia separar Ela veio descendo pra cá Ela desceu a escadinha aqui Ela falou Ah, eu vou descer pela escadinha Pra não ficar tão longe Ela desceu por aqui? Desceu a outra escada ali Eu escutei um grito lá de cima Veio lá do salão Mano 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 Come on, boy Come on, come on, come on Eu vou descer a escadinha aqui they Gun siete Legenda por Sônia Ruberti